A contratação da empresa responsável por elaborar e executar o plano de prevenção contra incêndios no Parque de Exposições Assis Brasil foi absolutamente regular. A garantia é do secretário estadual da Agricultura, Hernani Polo, que esclareceu nesta quarta-feira a legalidade da contratação da empresa RS Prevenção de Incêndios. Polo lembrou que três empresas participaram do processo. A escolhida foi a que apresentou o valor mais acessível dentro das exigências técnicas. Todo um processo acompanhado pela equipe jurídica da secretaria, pela PGE, exatamente buscando fazer com que o processo acontecesse dentro da legalidade. A empresa vencedora do certame apresentou a comprovação do registro do seu responsável técnico junto ao CREA e os atestados de capacitação técnica exigidos. No dia 17 deste mês, o conselho notificou a RS Prevenção para que eles apresentassem no prazo de dez dias os documentos relativos à contratação dos serviços junto ao parque. Segundo os responsáveis, isso já foi feito. Nós recebemos dentro da notificação um prazo de dez dias para apresentarmos a documentação. E nós fizemos no dia de hoje, dentro dos dez dias, e estamos registrados no CREA também como empresa. E nós fizemos no CREA também como empresa.